CEPID Neuromate apresenta A Matemática do Cérebro, o podcast do Centro de Pesquisa, Inovação e Difusão em Neuromatemática. Apoio FAPESP. Estamos no ar com mais um episódio do podcast A Matemática do Cérebro. Eu sou Thaís Maia Carvalho, jornalista e membro da equipe de difusão científica do Neuromate, e eu sou apresentadora da segunda temporada deste podcast. Nesse episódio, nós vamos falar sobre o jogo do goleiro, que é um jogo online e de código aberto, que foi idealizado pelo professor Antônio Galves e criado pela equipe do Neuromate em 2015 para ser utilizado como uma ferramenta de avaliação e reabilitação de problemas neurológicos, em especial da doença de Parkinson. Como convidados nesse episódio do podcast, nós temos dois membros do Neuromate que fazem pesquisas com o jogo do goleiro. A Maria Elisa Pimentel Piemonte, que é fisioterapeuta, professora de fisioterapia na Faculdade de Medicina da USP e coordenadora do Laboratório de Aprendizagem Sensório-Motora e da Rede Amparo. E também o Rafael Bassi Stern, que é estatístico, professor de probabilidade na Universidade Federal de São Carlos e conselheiro científico na Associação Brasileira de Jurimetria. Olá, Rafael. Olá, Maria Elisa. Obrigado por participarem do nosso podcast. A primeira pergunta que eu tenho, então, vai para o Rafael, e é como que funciona o jogo do goleiro. Olá, Thaís. Olá, ouvinte. Obrigado pelo convite. É um prazer participar. O jogo do goleiro, ele foi desenvolvido pelos pesquisadores do Neuromate e é um jogo que está disponível online e em outras plataformas em que o jogador, ele assume a função do goleiro, né, num jogo de futebol. E, ele está disputando contra um batedor e ele tem que tomar uma de três decisões. Ele pode achar que o batedor vai bater à esquerda, vai bater ao centro ou vai bater à direita. E ele tem que antecipar qual direção o batedor vai, de fato, bater. E ele disputa várias vezes contra esse batedor. E, basicamente, o jogador tem que escolher essa direção. E existe um algoritmo por trás de como o batedor está escolhendo os análises dele, né, um algoritmo que vai determinando ao longo do tempo qual estratégia o batedor vai adotar. E, basicamente, o jogador que está no papel do goleiro tem que descobrir qual a estratégia que esse batedor está usando para escolher a direção e começar a antecipar e sempre se movimentar na direção correta para evitar o gol. Maria Elisa, quando o jogo foi criado, né, lá em 2015, qual era a questão norteadora que estava por trás da criação desse jogo e qual que era o objetivo por trás dele? Olá, Thaís. Olá, Rafael. É um prazer participar dessa programação do Neuromate. Olá a todos os amigos do Neuromate interessados em neuromatemática. Thaís, o jogo do goleiro, ele foi uma criação muito feliz do Neuromate pelo seguinte. Na vida real, quem acompanha minimamente futebol sabe que, na verdade, a vantagem quem vai bater o gol. Thaís, o goleiro, é muito alta. Por quê? Porque os comentaristas de futebol sempre falam que quem bate bem um pênalti é aquela pessoa que bate com força, que bate com velocidade, porque ele fala assim, essa bola é indefensável. E qual é o conceito dessa bola ser indefensável? É que, na verdade, o tempo, a velocidade com que a bola ultrapassa a linha do gol, ela é tão alta que, declarativamente, eu não queria usar a palavra conscientemente, porque consciência tem um conceito muito mais amplo. Então, a gente usa o conceito declarativamente, ou seja, processos que você acompanha conscientemente. Então, declarativamente, o goleiro não tem tempo para analisar a trajetória da bola e escolher o lado que ele vai tentar defender esse gol. Então, normalmente, o goleiro tem que fazer, ele tem que fazer uma escolha quase que intuitiva. Para que lado? Então, ele analisa a posição do jogador, ele analisa, talvez, o histórico daquele jogador. Ou seja, ele procura dicas para onde aquele patetor vai jogar a bola, mas ele não há tempo de conscientemente estabelecer um processo para que ele analise a trajetória da bola e escolha o lado. E é exatamente essa situação que o jogo do goleiro reproduz. Uma situação aonde o jogador, então, está nesse papel do goleiro e ele vai ter que decidir, sem ter elementos conscientes, sem ter elementos declarativos, para onde que esse patetor vai jogar a bola, como o Rafael falou, para a direita, para a esquerda ou para o centro. Então, foi uma concepção muito feliz, porque a estratégia do jogo, ela, de fato, tem um alinhamento com a situação real. Só que, no jogo do goleiro, como o Rafael explicou, isso não é tão aleatório assim. Na verdade, a sequência da direção, direita, esquerda e centro, responde a alguns modelos matemáticos. O Rafael aqui, que é o matemático, eu sou a fisioterapeuta, então eu vou deixar para o Rafael se aprofundar nisso. Então, na verdade, esse jogador, ele teria que identificar implicitamente, ou seja, ele teria que identificar qual é a sequência para poder aumentar a chance dele acertar qual é o próximo lado, se a próxima tentativa vai ser para a direita, para a esquerda ou para o centro. Então, o jogador, ele teria que, usando processos cognitivos cognitivos, identificar com que lado você teria a maior probabilidade do patetor arremessar a próxima bola. Bom, como que isso conversa, então, com a doença de Parkinson, né? Que é a minha contribuição para o neuromate, essa relação entre o jogo do goleiro com a doença de Parkinson. Então, como que isso conversa com a doença de Parkinson? A doença de Parkinson é uma doença neurodegenerativa, para a qual não se conhece a cura, é a segunda doença neurodegenerativa mais prevalente, ficando apenas atrás da doença de Alzheimer. A doença de Parkinson, ela tem vários sintomas motores e não motores. Ela é conhecida pelos sintomas motores, né? Então, ela é fundamentalmente a primeira imagem que vem à cabeça de uma pessoa com Parkinson é uma pessoa com tremor, embora o tremor seja o sintoma que eu diria, mesmo dentre os sintomas motores, o menos incapacitante da doença. Ela tem um conjunto de sintomas muito mais incapacitantes do que o próprio tremor. Mas, como eu falei, ela tem alterações não motoras. Dentre elas, tem alterações cognitivas. E, dentre essas alterações cognitivas, ela tem uma alteração exatamente nesses processos implícitos, nesses processos automáticos. E isso está por trás de várias alterações, mas fundamentalmente das alterações de marcha. A marcha é um movimento controlado de forma automática, ou seja, quando você inicia sua caminhada, você pensa apenas na direção que você vai caminhar. Você não pensa em qual perna você vai estar o primeiro passo, você não pensa no tamanho que vai ser esse passo, você não pensa se um passo está do mesmo tamanho que o outro, você simplesmente escolhe a direção, impõe uma velocidade e toda essa regulação é feita de forma automática. Pois bem, o antar do Parkinson, ele perde esse controle automático. E isso vai trazendo uma série de alterações na marcha. Então, essa pessoa vai começando a perder exatamente essa capacidade de cadenciar os passos, de regular a velocidade dos passos. E com a progressão da doença, esse processo automático, ele pode chegar a um tal nível de falha que a pessoa congela. Ela pensa em andar, ela tem a intenção de andar, ela projeta o seu corpo para frente, tem tanto, dá um impulso para andar e as pernas não começam os passos, ou seja, ela congela. Certo? Então, a gente chama isso de freezing da marcha e é um fenômeno que mostra, então, essa falência a ter esses processos automáticos por trás da marcha. Pois bem, juntando esses dois conhecimentos, quer dizer, entendendo qual é a lógica, qual é o racional do jogo do goleiro e entendendo que essa alteração da marcha, que é tão incapacitante para as pessoas com Parkinson, está relacionada também a esse processo de controle automático, qual foi a nossa proposta? Será que o jogo do goleiro seria capaz de predizir precocemente o declínio nesse controle automático e isso poderia abrir uma janela terapêutica para que nós pudéssemos promover intervenções precoces que minimizassem esses problemas da marcha em pessoas com Parkinson? Então, essa foi a nossa ideia. Qual a vantagem? O jogo do goleiro poderia ser usado em larga escala, então ele pode ser usado como uma forma de rastreio para esses declínios precoces na automaticidade da marcha, então a gente poderia rastrear isso de uma forma mais ampla. Mais do que isso, talvez a gente pudesse, inclusive, identificando esse declínio precocemente, a gente poderia colaborar no diagnóstico da doença de Parkinson. Por que colaborar? Porque o diagnóstico da doença de Parkinson é clínico, ele é baseado em padrões que determinam qual a probabilidade daquela condição ser de fato Parkinson. Então, se procura atualmente padrões que pudessem tornar esse diagnóstico mais precoce. E talvez a gente pudesse dar uma contribuição nesse sentido se nós fôssemos capazes de detectar precocemente essas alterações que a pessoa talvez ainda não identifique e não vá ao neurologista com essa queixa, mas que já podem estar em curso antes do diagnóstico motor ser possível. Rafael, a Maria Elisa comentou sobre os elementos matemáticos que estão presentes no jogo do goleiro. Então, você pode contar para a gente quais são essas questões da matemática que foram usadas na hora da construção do jogo? Posso sim. Só talvez conectando com alguns conceitos que a Maria Elisa levantou. Então, existe uma atividade declarativa, uma atividade implícita e imaginou-se que a gente poderia tentar entender de que forma essas atividades são comprometidas ou não, utilizando o jogo do goleiro. E talvez valha a pena entrar um pouco mais, pelo menos como eu intuitivamente entendi o que está acontecendo aqui, quer dizer, como um leigo nessa área. Então, o que a gente tem? No jogo do goleiro tem pelo menos duas etapas que em uma determinada fase o jogador passa. Tem uma etapa inicial que ele não entende muito bem o que está acontecendo. Existe um algoritmo que está regendo, uma regra que está regendo de que forma o batedor está se comportando e a pessoa ainda não percebeu que regra é essa. Então, ela tem que meio que ver o que está acontecendo e entender que regra está sendo usada. Então, só para ilustrar, a gente poderia imaginar um batedor muito simplista que fica batendo esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita. Se você começa a ver esse padrão, esquerda, direita, esquerda, direita várias vezes, alguma hora você vai aprender que existe esse padrão. Isso é um tipo de atividade que está sendo feita aí. Existe um tipo de raciocínio que é necessário para você conseguir realizar essa atividade. E a partir daí você entende. Ah, tá bom. Se ele acabou de bater direita agora, ele vai bater esquerda na próxima. Se ele bateu esquerda agora, ele vai bater direita na próxima e assim por diante. É claro que são usadas algumas regras mais complicadas quando a gente usa o jogo na prática, mas isso só para termos de ilustração. Depois que a pessoa entendeu que padrão está sendo utilizado, existe uma outra tarefa, que é simplesmente digitar o que está acontecendo. Ele olha que foi direita na próxima e já aperta a esquerda, e daí ele olha que foi esquerda e aperta a direita para entrar no próximo lance e assim por diante. Aqui não precisa tanto, digamos, o raciocínio declarativo, né? É só uma coisa implícita, uma coisa automática que a pessoa está fazendo. Ela não está mais pensando no que o jogador está fazendo e está só apertando, digamos assim, em modo automático, sem pensar no que está acontecendo. Aqui está a conexão com o Parkinson que a Maria Elisa tinha levantado, né? Uma pessoa que está, pelo menos nas fases mais tardias da doença de Parkinson, tem essa dificuldade em realizar essas tarefas automáticas. Então, ao invés de simplesmente conseguir digitar o padrão que ela aprendeu sem pensar, ela passa a ter que pensar no que ela vai digitar e demorar muito mais tempo e às vezes cometer alguns erros nessa fase automática. Uma das questões em relação à matemática é como criar padrões para o batedor, que são suficientemente complexas para envolver algum aprendizado, e conseguir detectar essa quebra na automaticidade e também, talvez, observar dificuldades no aprendizado do padrão. E daí, para a gente conseguir criar esses padrões mais complexos, daí entra a parte da modelagem matemática que você tinha falado, né, Thaís? Então, existem muitas formas de gerar padrões ou determinísticos ou padrões aleatórios e essas formas podem ser muito complicadas e difíceis para o humano entender. Mas a gente começou, ou pelo menos os idealizadores do jogo do goleiro, né, eu não estava lá no começo, os idealizadores pensaram em um padrão que é muito intuitivo para o humano. E por trás desse padrão, a gente pode pensar nele inicialmente como um padrão determinístico, existe uma árvore de decisão, que é um conceito matemático, mas que é muito intuitivo. A gente usa esse conceito com frequência na nossa vida. E o que está por trás de uma árvore de decisão? É um conjunto de regras do tipo ser então, ser então. Então, você pode pensar, por exemplo, se o meu último lance foi bater à direita, então o meu próximo lance é bater à esquerda. E se o meu último lance foi bater à esquerda, então o meu próximo lance é bater à direita. Então, essa regra muito simples que eu falei agora, a gente pode escrever ela como uma árvore, que só envolve olhar uma decisão para o passado do jogador. Ele olha se ele bateu à direita ou se ele bateu à esquerda, e daí, com base nisso, ele consegue decidir para onde ele vai bater na próxima. Tá bom, essa é uma árvore muito simples, que só tem, digamos, duas folhas. Ou seja, ela só olha para dois resultados no passado e decide o que ele vai tomar. A gente pode pensar em árvores mais complicadas. Então, por exemplo, ele olha para o passado se ele bateu à direita. Ah, tá bom. Se eu bati à direita no último lance, eu ainda não sou capaz de tomar uma decisão. Então, eu vou olhar para mais um lance no passado. Se eu bati à direita na minha vez passada e bati à direita de novo, daí eu vou bater à esquerda. Mas se eu bati à direita nesse lance, mas eu bati à esquerda no último, daí eu vou bater no centro, por exemplo. E daí, se eu bati à direita nessa e bati no centro na penúltima, daí eu vou bater no centro de novo. E daí você poderia ir aumentando essa regra e expandindo o que a gente está chamando aí de folhas, né? E finalmente chegar a uma regra suficientemente complexa que exigiria algum aprendizado por parte do goleiro, mas que ainda seria factível para o humano aprender, porque essas regras de decisão, elas são bastante intuitivas em geral. Alguém poderia até falar que de alguma forma está inata a forma como a gente aprende as regras, né? Ao contrário de, por exemplo, um modelo de regressão, em que você tem alguma coisa vezes outra coisa, mais alguma coisa vezes outra coisa, e assim por diante, essas regras são mais difíceis. Não é tão intuitivo para um humano realizar essas operações matemáticas. Pensar em casos, de certa forma, é mais intuitivo, né? Então, usando essas árvores de decisão, obteve-se um critério que é mais intuitivo para um humano e que a gente pode imaginar algum aprendizado. Além da regra determinística, a gente pode imaginar também um nível de complexidade adicional em que agora a gente imagina uma regra probabilística, que está talvez mais próximo do que um batedor faria. Além de um padrão determinístico que ele poderia usar, ele também tem um componente aleatório que depende do gut feeling dele, né? Depende da intuição dele na hora. Baseado em regras muito mais complexas e variáveis muito mais complexas do que só o que ele bateu da última vez. E isso gera um componente imprevisível. E essa imprevisibilidade, essa incerteza, pode ser modelada no jogo do goleiro por meio de uma regra de decisão aleatória. Então, vamos pensar por hora que só tem duas decisões, direita ou esquerda, e a gente vai agora voltar só para aquele que o batedor na última vez bateu à direita. Em vez de falar que com probabilidade 1, com certeza ele vai bater à esquerda, na última vez ele bateu à direita, com probabilidade 0,9 ele vai bater à esquerda e com probabilidade 0,1 ele vai continuar batendo à direita. E a gente poderia fazer a mesma coisa se ele na última vez bateu à esquerda, daí com probabilidade 0,8 ele vai bater à direita e com probabilidade 0,2 ele vai bater à esquerda. Então, esse é, digamos, o último elemento de complexidade que está sendo usado aí em matemática que está sendo usado aí para descrever o jogo do goleiro. E então, basicamente, a gente usa essas regras de decisão aleatórias. Bom, Rafael, para um estatístico, você já está um expert em neurociência. Quem me dera eu estar próximo da sua expertise em estatística. Mas eu vou tentar só retomar, então, para os que são menos próximos, então, desses conceitos, eu vou usar um exemplo bastante comum que faz esse contraste entre os processos declarativos e os processos implícitos. Então, por exemplo, atravessar uma rua. A gente espera que um atuto que resida numa grande cidade como São Paulo tenha a capacidade de atravessar uma avenida onde você não tem um semáforo, calculando, então, qual a velocidade que ele vai levar para chegar para o outro lado dessa avenida e qual a velocidade, qual a chance, qual a aceleração dos carros que estão passando por essa avenida colidir ou não com ele durante essa travessia. Então, todos nós tomamos essa decisão. Mais do que isso, alguns de nós tomam essa decisão falando no celular. ou seja, a gente consegue fazer todo esse cálculo matemático, todo esse cálculo físico, de uma forma implícita. Os processos conscientes que estão por trás dessa decisão, se eles fossem utilizados nesse momento, eles inviabilizariam que essa tarefa fosse executada de uma forma funcional. Então, vamos usar um outro exemplo. Vamos pensar numa pessoa de baixa escolaridade que vive como um vendedor ambulante aí no trânsito de São Paulo e o tempo inteiro ele está lidando com essa imprevisibilidade. O tempo inteiro ele está tendo que calcular a velocidade do carro, a aceleração do carro, a velocidade que ele tem que impor aos seus próprios passos para diminuir o risco de colidir com o carro. Essa pessoa só aprenderia a fazer esse cálculo de forma consciente no que seria o final do ensino fundamental quando ele fosse aprender o quê? As leis da física, todas as fórmulas matemáticas para você resolver um problema físico complexo, que seria qual a velocidade que eu tenho que impor aos meus passos para não colidir com dois carros que estão vindo em direção contrária com diferentes acelerações em diferentes distâncias. Então, se a gente for fazer isso de forma declarativa, de forma consciente, isso se torna um problema complexo e que a gente vai levar muito mais tempo e vai consumir muito mais redes neurais, atividade neural, do que se a gente fizer isso de uma forma implícita. Então, o sistema implícito, esse sistema que nos ajuda, como o Rafael falou, a tomar decisões baseadas em experiências anteriores, baseada em elementos que vão direcionar todos esses cálculos, eles que nos tornam factíveis para uma vida funcional, eles que nos tornam funcionais. E é exatamente essa a questão da doença de Parkinson, quer dizer, quando eu começo a perder essa habilidade, então eu começo a ficar com várias limitações. Então, complementando o que o Rafael falou, essa é a possibilidade, ou seja, eu posso simplesmente, de forma implícita, identificar qual é essa árvore de contexto que está regendo a sequência de direções dessa bola em direção ao gol, sem precisar usar esses processos declarativos, esses processos conscientes. Se eu começar a fazer essa análise de forma consciente, eu começar a falar, não, deixa eu pensar, o último foi à direita, o penúltimo foi à esquerda, o último foi ao centro, então nessa combinação, qual a chance de ser o próximo? Eu vou levar horas num bloco do jogo do goleiro. Isso se torna muito dispendioso do ponto de vista cognitivo, do ponto de vista de atenção, do ponto de vista energético. Então, é essa a tarefa que o jogo do goleiro consegue avaliar e por isso que ele é tão feliz, porque, na verdade, ele reproduz essa habilidade de nós estarmos tomando decisões, usando processos implícitos. O Rafael usou várias vezes a palavra intuitivo. É exatamente a explicação para a intuição. Eu tomo uma decisão, eu estou impulsionado a tomar uma decisão nessa direção, mas eu não tenho domínio consciente do que está impulsionando para essa direção. Então, o quanto o Rafael usa a intuição, é exatamente esse conceito neurocientífico desses processos que nos impulsionam numa direção sem que a gente tenha domínio declarativo, consciente do porquê. Então, a gente pode dizer que o jogo do goleiro está diretamente ligado com esse processo de aprendizagem do cérebro. Isso conversa bastante com a nossa última edição do podcast, que falou sobre predições, como o cérebro é capaz de fazer predições. Uma pergunta que eu tenho para você, Maria Elisa, é como que o jogo do goleiro, então, tem relação com a questão neurológica, né? Como que é possível fazer uma análise neurológica a partir do jogo do goleiro? Bom, Thaís, então, a gente usa exatamente esse conceito de que existem dois grandes sistemas de aprendizagem e de memória que não são hierárquicos, que são paralelos, independentes, mas que contribuem simultaneamente para vários processos, certo? E daí a gente construiu todo o racional do jogo do goleiro em cima de algumas fases, algumas favorecem a resolução declarativa, ele usa elementos declarativos para conseguir predizer qual seria o próximo lado, e algumas fases onde isso é impossível, onde necessariamente ele só vai conseguir sucesso na predição se ele tiver essa habilidade preservada implícita. E daí o que nós fazemos? Nós tentamos, então, identificar padrões de sucesso ou de insucesso entre essas fases. Então, eu poderia identificar alguém que vai muito bem naquelas fases onde se favorece o processo declarativo, mas que não consegue ter um ponto de desempenho nas fases que dependem da resolução implícita. E eu poderia ter uma dupla de associação, eu poderia ter uma outra pessoa que tem o modelo inverso, ele não tem sucesso nas fases que dependem dessa análise declarativa, dessa aprendizagem declarativa, mas que obtém sucesso nessas fases implícitas. E daí entra o Rafael com toda a matemática por trás da análise, desse desempenho em diferentes fases. Hoje, o jogo do boleiro em neurologia, a gente está usando esse modelo para a doença de Parkinson, onde a gente já sabe que a gente tem esse acometimento desse sistema implícito, desse sistema automático. Há também um declínio do sistema declarativo, mas que ele é menos acentuado. Certo? Mas eu poderia te falar que isso seria factível, ou pelo menos do ponto de vista hipotético, de você identificar o modelo contrário em pessoas, por exemplo, com temência, pessoas, por exemplo, com Alzheimer, aonde a dissociação vai no sentido contrário. Eles perdem precocemente o que seria esse sistema de memória e aprendizagem declarativo, mas eles preservam esse sistema implícito. Então, a gente poderia, pelo menos hipoteticamente, identificar diferentes padrões no contraste entre o desempenho das fases do jogo do coleiro que permitem a resolução predominantemente declarativa e as fases que dependem de resoluções predominantemente implícitas. Esse é o racional de como a gente poderia identificar. E isso tem uma sutileza importante, porque isso também diminui o risco de você confundir declínios cognitivos globais. Ou seja, uma pessoa que não entenda a regra do jogo, uma pessoa que não tem atenção suficiente para conseguir sustentá-la durante o jogo, ou seja, isso excluiria declínios globais que não seriam suficientemente discriminativos para diferentes alterações neurológicas. A Maria Elisa, ela levantou uma questão aí que conecta com a pergunta anterior que você fez, quer dizer, como que o jogo do goleiro se relaciona com o aprendizado, e quais elementos matemáticos estão envolvidos no jogo do goleiro. E essa frase que a Maria Elisa falou, que é muito importante, em um determinado momento o jogo do goleiro tem várias fases, e a gente está vendo se a pessoa teve um bom desempenho ou um mau desempenho em cada uma das fases. Como que a gente define o que é um bom desempenho e o que é um mau desempenho? É uma questão muito importante. E a gente viu que no jogo do goleiro a gente usa um modelo matemático para descrever o comportamento do batedor. E agora a gente observou os dados do goleiro. A gente viu o que o goleiro de fato fez, de que forma o jogador se comportou. E, de certa forma, agora a gente tem que entender e criar um modelo para como, por que o goleiro está se comportando dessa forma. Então, é como se o goleiro agora passasse a ser os dados que a gente está recebendo. Quer dizer, para a pessoa que está jogando o jogo, os dados que a gente está recebendo são do batedor. Mas agora que a gente está analisando o jogo, a gente sabe exatamente como o batedor se comporta. O que a gente não sabe como se comporta é o goleiro. Agora, de alguma forma, a gente está se colocando exatamente na posição do jogador, só que a gente está tentando entender qual é o comportamento do goleiro. A gente sabe que o goleiro não vai se comportar usando um modelo matemático tão simples como o que a gente usou. Talvez não tão intuitivo. Existem muitas complexidades adicionais na forma como o humano toma as decisões. Então, a gente tem que tomar um modelo simples, mas que consiga de alguma forma descrever se o jogador teve um sucesso ou um fracasso, se ele teve um bom desempenho ou um mau desempenho em cada uma das etapas do jogo do goleiro. Nesse artigo inicial que a gente escreveu, basicamente a gente imagina que o jogador tem uma certa probabilidade de acertar o comportamento do batedor e essa probabilidade de acertar o comportamento do batedor tem dois parâmetros que variam de jogador para jogador. um deles a gente chamou de taxa de aprendizado e um deles é o limite de aprendizado. Então, o limite de aprendizado é basicamente depois que o jogador jogar suficientemente o jogo do goleiro nessa fase, qual vai ser a probabilidade de ele acertar quando ele já sabe exatamente como o jogo funciona. Então, esse é um dos parâmetros. E a taxa de aprendizado é como rápido o jogador chega nesse limite do quanto ele consegue aprender. É claro que é um modelo muito simplista, não descreve a totalidade do comportamento humano, mas uma vez que a gente extrai esses parâmetros, a gente consegue ter pelo menos uma escala inicial do quão bom é o desempenho do jogador em cada uma das fases. E com base nesse modelo matemático, então, a gente consegue ter uma quantificação de qual é o desempenho do jogador em cada uma das fases e daí, tendo essa quantificação, a gente pode usar esses dados para tentar entender as questões que a Maria Elisa levantou. Então, entender qual o comprometimento do jogador em atividades implícitas, qual o comprometimento dele na fase declarativa e assim por diante, e daí tentar entender qual é o comprometimento dele nessas atividades. Olhando aqui as produções de vocês, que tem relação com o jogo do goleiro, vocês publicaram um artigo recentemente, durante a pandemia, falando sobre a questão da marcha, como usar o jogo do goleiro como uma forma de avaliação. E eu queria saber, então, como vocês analisam a performance desse paciente e como vocês interpretam esses dados que vocês tiveram no último artigo que vocês publicaram? Eu vou responder, então, a ideia geral do artigo e daí o Rafael pode detalhar, então, como é que nós chegamos nesse modelo matemático que avalia o desempenho dessas pessoas que mostrou uma correlação, então, com o desempenho na marcha. Então, seguindo na nossa proposta, qual seria a ideia? Identificar o quanto o desempenho no jogo do goleiro estaria relacionada com essa habilidade de andar controlando automaticamente todos os parâmetros envolvidos nessa tarefa. Para isso, a gente estabeleceu um teste de marcha que é considerado padrão ouro que tenta reproduzir, então, a marcha num ambiente real aonde você tem vários desafios. Então, você tem obstáculos, você tem que mudar de trajetória, você tem que mudar a posição da cabeça, ou seja, ela é uma marcha que a gente chama numa situação complexa que demanda mais controle automático, ou seja, se a pessoa tem uma falha no controle automático, ela vai ter mais dificuldade em lidar com esse aumento da complexidade da tarefa. E por que que isso é importante? Porque numa situação de marcha de baixa complexidade, por exemplo, andar num corredor, eu posso substituir ou minimizar a falta desse controle automático com a minha própria atenção, ou seja, eu começo a roubar controle declarativo para minimizar a falta desse controle automático, e isso faz parte da vida da pessoa com parques, certo? Então, pode ser que nessa situação de baixa complexidade, eu não consiga identificar esse declínio precoce da automaticidade, mas, quando eu coloco essa pessoa numa situação que exige um controle mais complexo da marcha, esse controle declarativo passa a não dar conta de substituir ou de compensar ou de minimizar a falta desse controle automático, e está aí as dificuldades emergem. Então, essa é a ideia do teste de marcha que nós usamos. Bom, qual foi o nosso primeiro passo nessa direção? Obviamente, esse projeto é um projeto de longo prazo e nós estamos dando os primeiros passos, porque o jogo do coleiro é uma inovação e, como toda inovação, a gente precisa cumprir cada uma das etapas para que a gente possa, de fato, construir uma evidência científica robusta, certo? Então, qual que era o primeiro passo? O primeiro passo é mostrar que o racional do jogo do goleiro, que a forma como ele foi construída, permitia que ele tivesse uma sensibilidade para predizer essas alterações da marcha que nós estamos tentando rastrear, de uma forma mais eficiente do que outras medidas de avaliação cognitiva que são mais globais, ou seja, que não tem essa habilidade de especificamente identificar esse contraste entre esse sistema de aprendizagem declarativo implícito. E, para isso, a gente pegou o teste de avaliação, a avaliação cognitiva de Montreal, que é um teste considerado padrão ouro, é o teste recomendado para rastreio de declínio cognitivo em pessoas compactos. Ele tem uma aplicação muito mais ampla, mas, dentre as ferramentas de rastreio que nós temos, ele é o mais recomendado para o rastreio das alterações cognitivas em pessoas compactos. Então, o nosso primeiro passo nesse longo trajeto que a gente vislumbra até conseguir ter uma evidência robusta a respeito dessa capacidade do jogo do goleiro em, de fato, rastrear precocemente essas alterações da marcha, foi comparar esse poder de predição do jogo do goleiro com o MOCA, com esse teste de avaliação cognitiva mais global. E, nesse primeiro passo, nós fomos bem-sucedidos, ou seja, nós conseguimos mostrar que o jogo do goleiro tem um poder de predição melhor do que o MOCA, especificamente para essas alterações na marcha em condições complexas. Então, esse foi o primeiro passo que nós temos, um passo, eu diria pequeno, mas um passo fundamental para que a gente possa, então, prosseguir dentro dessa linha de pesquisa. Então, agora eu vou deixar o Rafael explicar como foi exatamente o cálculo, toda a construção matemática que permitiu, então, identificar essa associação entre o desempenho do jogo do goleiro e o desempenho da marcha. Obrigado, Maria Elisa, pela excelente explicação, vai sobrar só alguns detalhes para eu completar alguns detalhes matemáticos. Um problema na modelagem que a gente teve foi basicamente o fato que a gente não pode pedir para o jogador jogar para sempre, em algum momento ele se cansa, então existe um número limitado de vezes que ele pode jogar. E também é muito difícil você conseguir achar pessoas dispostas a realizar esse tipo de atividade e pessoas que a gente já tem um diagnóstico de Parkinson, então o número de jogadores também não é enorme, é um número respeitável de jogadores que dá para fazer análise, mas não é infinito, digamos assim. Então um dos problemas que a gente tem quando a gente estava fazendo a modelagem é um problema chamado de maldição da dimensionalidade. Basicamente eu te dou um conjunto de dados sobre como a pessoa está se comportando e o modelo para explicação é você se comporta exatamente segundo a sequência que você se comportou até o momento. É um modelo bobo de certa forma, quer dizer, ele não está falando nada, a gente não está aprendendo nada por trás dele, mas é um modelo extremamente complexo porque ele está usando toda a sequência que foi dada para dizer como a sequência é. Então ele não explica nada, mas ele é complexo nesse sentido de quantos parâmetros ele está usando. E é claro que esse modelo é muito bobo, mas ele mostra uma falha que existe mesmo quando você escapa para modelos não tão bobos, modelos mais complicados, que é modelos que têm muitos parâmetros, modelos que podem decidir com muita complexidade sobre como a pessoa se comporta, se você não tem dados suficientes, o que acontece? O modelo até consegue prever bem de que forma a pessoa se comportou até agora, mas esse modelo não tem poder preditivo nenhum, ele não vai conseguir antever de que forma você vai se comportar no futuro. Então a gente teve que ajustar um modelo que tem um número moderado de parâmetros e ainda assim conseguisse prever bem qual é o comportamento do jogador. Então essa foi a dificuldade matemática que a gente tinha nesse problema. E daí eu já falei basicamente como a gente extrai o desempenho do jogador em cada uma das fases para tentar prever uma determinada característica, um determinado parâmetro clínico do jogador. E o parâmetro clínico, assim como a Maria Elis explicou, ele é justamente esse desempenho na marcha. E a gente simplificou um pouco o desempenho na marcha, a gente só classificou os jogadores se o desempenho da marcha dele está acima ou abaixo da mediana. E a gente conseguiu ver então que usando esses parâmetros que a gente extraiu do jogo do goleiro era possível você classificar se o desempenho do jogador na marcha está acima ou abaixo da mediana de uma forma melhor do que a gente conseguiria se a gente usasse esse teste incognitivo de Montreal que é chamado de MOCA. Então usando o MOCA a gente não tem um desempenho tão bom quanto a gente tem usando os parâmetros do jogo do goleiro. Para a gente ter certeza desses resultados a gente resolve várias ferramentas de aprendizado de máquinas como validação cruzada por exemplo em que basicamente a gente deixa um jogador de fora ajusta o modelo no restante dos jogadores para ter certeza que os dados não foram usados nesse jogador que foi deixado de fora e daí a gente por último vê se a gente consegue no jogador que foi deixado de fora prever o desempenho dele. É uma forma de garantir que a gente está realmente vendo como bom o nosso modelo está prevendo o comportamento do jogador que foi deixado de fora. Bom, a última pergunta que eu tenho para vocês então é que a Marília falou que esses são os primeiros passos que a pesquisa ainda vai continuar então qual que são esses próximos passos para a utilização do jogo do goleiro nos estudos que vocês fazem vocês têm a intenção de usar o jogo para estudar outras condições neurológicas Bom, Thaís vamos tentar responder então a sua pergunta nessas tuas linhas primeiro dentro da doença de Paxo e depois ampliar esse estudo para outros grupos de alterações neurológicas como eu falei a gente fez um primeiro passo pequeno em fora fundamental que seria mostrar então que o jogo do goleiro tem uma especificidade maior do que essas ferramentas de rastreio global para essas alterações da marcha que estão ligadas a esse declínio automático bom no momento o que nós estamos investindo então a gente tem um segundo conjunto de coleta tratatados ainda com pessoas com Paxo mas agora a gente incluiu também idosos saudáveis e jovens tentando agora ver se o jogo do goleiro consegue discriminar os jovens dos idosos e os idosos dos idosos com Paxo então a gente avançaria agora tentando ampliar essa análise a especificidade do jogo do goleiro para as disfunções Topaxo falando de uma forma mais simples toda a nossa construção toda a nossa hipótese é que o jogo seja capaz de identificar de predizer especificamente os declínios da marcha ligados a esse declínio do sistema implícito da automaticidade então agora eu preciso testar por exemplo se isso é verdade ou seja eu preciso identificar se ele rastreia qualquer alteração da marcha ele rastreia alteração da marcha por causa de unha encravada então a pessoa tem uma alteração da marcha por causa de unha encravada e isso também se relaciona com o jogo do goleiro certo então quer dizer isso para nós seria um resultado negativo no sentido de que toda a construção dele é para identificar as alterações da marcha especificamente ligados a esse declínio do sistema automático então por isso que a gente tem agora o próximo passo é ampliar os participantes tentando então agora identificar se de fato a nossa hipótese é verdadeira e se ele tem especificidade para o declínio da marcha associado ao declínio da automaticidade decorrente da doença de Parkinson no momento quem está regendo isso é o Rafael a coleta de tatu já foi concluída e o Rafael que está trabalhando agora em toda modelagem matemática para analisar esses dados certo bom se confirmando isso a possibilidade de incluir pessoas que tivessem essa dissociação inversa da doença de Parkinson ou seja aquelas pessoas como eu já falei com temência especificamente com outra doença degenerativa também já citei que ela é a mais prevalente inclusive à frente da doença de Parkinson que seria a doença de Alzheimer a gente poderia levantar a hipótese que essas pessoas tivessem o desempenho inverso ou seja essa pessoa tivesse o desempenho mais preservado nas fases implícitas e mais prejudicado nas fases que dependem de processos mais declarativos todo pesquisador é um sonhador ele é um otimista ele é um sonhador e ele sempre acredita nas suas hipóteses esse é o talvez seja o perfil do bom pesquisador ele é um otimista ele é um curioso então nesse sentido a gente poderia sonhar que talvez o jogo do coleiro lá no final desse percurso pudesse ser uma ferramenta que colaborasse para o rastreio de diferentes disfunções neurológicas se ele pudesse colaborar no rastreio de disfunções ligadas ao declínio dos processos implícitos mais associados por exemplo à doença de Parkinson ou rastrear alterações que tivessem predominantemente ligado ao declínio do sistema declarativo como por exemplo a doença de Alzheimer então sendo ambicioso a gente poderia enxergar que lá no final do caminho esse seria o maior sucesso que nós poderíamos esperar dentro dessa linha do jogo do coleiro como ferramenta de rastreio para alterações desses sistemas de aprendizagem e memória então como a Maria Elisa falou depois que escreveu o artigo a gente notou algumas pequenas melhorias que poderiam ser feitas no protocolo do jogo do goleiro porque por exemplo eu tinha falado do número baixo de dados que a gente tinha por jogador por exemplo e que permitiu a gente começar por um modelo mais simples mas que já tinha algum poder preditivo então foi coletada uma nova fase de dados do jogo do goleiro com um protocolo ligeiramente modificado e nessa nova etapa existem mais dados para cada jogador de que forma ele estava se comportando em cada uma das fases então agora tem espaço para tentar ajustar um modelo um pouco mais complexo um modelo um pouco mais próximo da forma como os humanos realmente estão agindo nessas fases e assim ter digamos um padrão de desempenho para o jogador em cada uma das fases que é mais informativo que tem mais características do jogador e que pode ser usado para prever essas variáveis clínicas de uma forma com maior sucesso então essa é justamente a etapa que a gente está nesse momento tentando criar modelos matemáticos um pouco mais sofisticados para a forma como que o jogador se comporta nas fases e uma vez que a gente conseguir desenvolver esses modelos a gente imagina que a gente vai conseguir prever determinadas variáveis clínicas com um desempenho maior do que a gente teve nesse primeiro artigo queria agradecer de novo a participação de vocês no nosso podcast e não sei se vocês quiserem dizer mais alguma coisa está aberto eu tenho só que agradecer na verdade nós somos um grupo de pesquisa então eu não poderia deixar de citar o Antônio Roque de Ribeirão Preto que tem feito uma liderança fantástica desse grupo ao Gubi que você já participou já participou do último podcast e que também colabora com o nosso grupo então também agradecer imensamente a contribuição dele dos dois alunos sobre a minha orientação que foram responsáveis por todas as coletas ditados envolvidas nessas duas fases que é o Matheus Alencar e o Gabriel Venas que também fazem parte dessa equipe e que sem eles a gente não teria conseguido enfrentar esse desafio que é trazer pessoas com doença de Parkinson para o centro para serem avaliados a avaliação é extensa temos ainda um parceiro de longa data que é o Antré o Antré Frazão do Instituto de Piociências que também foi fundamental para toda a construção do racional no jogo a contribuição dele do ponto de vista de todos esses conceitos da neurociência é fundamental e está a aluna sob a orientação dele a Ianina da formação básica dela é enfermeira mas que está fazendo o mestrado também na Piociências e que também foi muito importante para toda essa fase estar coleta de dados junto com os pacientes junto com as pessoas com Parkinson então além de agradecer ao Neuromate como um todo a FAPESP que permitiu então que o CPI de Neuromate se tornasse viável e do qual então eu não só agradeço como também tenho a honra então de citar a minha pequena contribuição eu também sou muito grato a todo esse grupo que a Maria Elisa citou eu além dos nomes quer dizer eu queria só citar algumas características do nosso grupo um grupo extremamente interdisciplinar que é uma coisa muito interessante então a gente já teve várias discussões acaloradas tem uma pessoa da computação uma pessoa da fisioterapia tem um físico que nem o Roque tem um estatístico tem vários lados tem um biólogo tem vários lados que a gente vê o mesmo problema e daí cada pessoa vai contribuindo com a sua área de especialidade avançando o conhecimento dos demais levantando questões que não foram observadas antes tem um aprendizado muito grande para conseguir entender o que cada uma das pessoas está falando e no final a gente consegue chegar no modelo que tem que contemplar todos os comentários todos os conhecimentos dos envolvidos e é uma atividade realmente muito prazerosa participar dessas reuniões de discussão porque a gente pelo menos eu eu sempre aprendo muito com tudo que está sendo falado pelas outras pessoas antes eu não sabia nada sobre neurociência praticamente e daí ouvindo o que a Maria Elisa falava ouvindo o que o André falava o Roque falava eu aprendi bastante sobre o assunto e daí muitas questões também de como como extrair os dados como preparar alguns scripts que o Gubi ajudou muito também então essa atividade interdisciplinar é realmente muito divertida muito proveitosa eu espero que a gente consiga prosseguir por bastante tempo porque é muito legal a matemática do cérebro apresentação Thaís Maia Carvalho direção Eduardo Vicente realização CPI de Neuromate um projeto da FAPESP fundação de amparo à pesquisa do estado de São Paulo 그러나 que atividade da FAPESP